Estou disponível, estou na área, a mãe está on e roteando. Vocês que estão aí solteiros, se estiverem disponíveis, estou aqui na área, tá bom? Um beijo. Hoje é dia do solteiro e o Infoco veio aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, para saber por que você está solteiro. Estou solteira porque tomei muito chifre. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, hoje eu não tenho o que dar satisfação para ninguém. A vida é livre, solteiro é a melhor coisa que tem no mundo. O cara solteiro está sempre na boa e o cara casado tem que estar aviantando desculpa para poder sair com a outra mulher. Estou solteiro por opção. A vantagem de estar solteiro é poder ficar livre, pegar mais gatinhos. Na verdade estar solteiro não é opção, é um mercado que está um pouco complexo mesmo. Ficamos três anos aí quase em casa, então tem a vantagem de ter a minha agenda própria, não ter que dividir minha agenda com outras pessoas, então eu acho que a minha maior vantagem é essa, mas eu gosto de estar às vezes com alguém também. E você, está solteiro por quê, hein? Comenta aí embaixo e marca aquele amigo solteiro.